Retorno às aulas em meio à pandemia. Vale a pena? Os casos e números de mortes por Covid não param de crescer na nossa cidade e região. Segundo os cartórios, já são 417 vítimas, elevando a cidade para a nona posição em número de mortes depois da capital. A própria prefeitura já admite 305 óbitos. Hoje, Dimas Covas, representante de Dória, anunciou que essa tragédia deve atravessar o ano. Diante desse quadro nada animador de fracasso no enfrentamento da Covid no estado de São Paulo e em São José, ambos governados pelo PSDB, como entender a insistência no plano Dória em retornar às aulas presenciais para as crianças? Em consulta aos pais, 80% se manifestaram contrários ao retorno às aulas por razões mais que óbvias. Mas isso parece não ter sensibilizado o governo Felício Ramute, como transparece na fala de sua secretária de Educação. Para a volta às aulas presenciais, porque nós continuaremos, com base no protocolo do Estado, a ter aulas em remotas, como estão sendo hoje 100%, mas, na retomada das aulas, nós teremos as aulas presenciais e remotas. Mas se você está inseguro sobre a segurança de seu filho, o governo Dória parece também estar. Afinal, somente um governo que não tem certeza sobre a segurança das crianças nas escolas mandaria esse termo para os pais, onde se exime caso as crianças venham a ser infectadas. A rede estadual tem escola mandando aos pais um termo para que eles se responsabilizem se o filho que frequentar as aulas ficar doente. O documento traz duas opções aos pais. Declarar que o aluno não retornará às aulas presenciais e que está ciente das obrigações do cumprimento das atividades nas plataformas digitais. Ou declarar que o estudante vai retornar à escola e que caso haja contágio com a Covid-19, a responsabilidade de quem autorizou que ele voltasse a frequentar as aulas presenciais, porque, de acordo com o documento, o vírus circula em todo o mundo e não somente na escola. E não é para menos. Pesquisa recente da USP aponta que o retorno às aulas, nesse momento, pode levar à perda de vida de mais de 1.500 crianças. Ainda mais alarmante é a pesquisa feita pela Universidade de Harvard, uma das mais conceituadas do mundo, que descobriu que as crianças, apesar da maioria ser assintomática, carregam altíssima carga viral, se tornando, mesmo não desenvolvendo sintomas, um grande vetor de transmissão. É como se a criança, ao ser exposta e contagiada pelo vírus, se tornasse uma espécie de mosquito da dengue capaz de infectar toda a sua família. Além disso, por boa parte ser assintomática, medidas para evitar esse contágio, como medição de temperatura na entrada das escolas, seriam praticamente inúteis. Diante de todas essas informações, pare e reflita. Vale mesmo a pena arriscar a vida de suas crianças e de suas famílias para tentar salvar um ou dois meses de aula num ano perdido, só para satisfazer o plano Dória? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Só com informação e união vamos superar essa crise.